Oh, sometimes Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no MTA DayZ No mesmo servidor do último vídeo E pra ser mais exato, eu estou gravando este vídeo Logo após do último vídeo que eu gravei Então vamos lá A gente já viu que tem um cara de moto louquinho Pra entrar aqui na 51 Eles estavam olhando, vamos ver se ele encontrava alguém, eu acho Vamos ver se ele tem coragem de entrar Porque pô, a gente limpou a 51 Né mano Agora o cara está ali se mexando Todo, todo com aquela moto dele Vamos ver cara Se tem homem, tu entra aqui Não é que entrou mesmo hein Ele entrou Eu acho que são dois caras na moto ainda Um de carona Ué Onde é que esse tiozinho foi Tava aqui ainda a porco com a moto Ali na frente É um quadriciclo hein Eu acho Ai meu Deus do céu O cara não quis sair do quadriciclo nem a pau Já era um triciclo né cara Era um mod ali Que substituía a skin do quadriciclo Por um triciclo Olha só isso daqui mano Ai meu Deus do céu O cara não queria sair do negócio Ficou até o último segundo que pôde Depois E morreu Né Ai Pois é pessoal 100 pessoas jogando no server agora E só eu na área 51 É que esse daqui é só uma das bases militares que tem no jogo Né Espadas pelo servidor E como eu acabei o último vídeo aqui Eu decidi continuar gravando aqui Nesse próximo vídeo Então Eu tô afim de entrar na 51 Sei lá mano Eu tenho certeza que eu vou encontrar cara bugando lá Cara dentro da parede e tal Por isso que eu não tô entrando lá Mas eu não sei né Acho que pra encontrar Essa eu vou ter que entrar mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui por cima Pra ver se tem alguma pessoa morta ali Ou alguém camperando Bem rapidamente Se tiver Se tiver ouvindo uma coisa no fundo Aí pessoal Peço desculpas tá É que tem gente que não sabe fechar o bico Aqui em casa Mesmo quando a gente avisa que vai gravar alguma coisa Pois é Não tem ninguém eu acho Limpei toda 51 Se eu tivesse com aquela Com aquele quadriciclo né Quer dizer Triciclo Eu sairia da 51 E iria pra outra base Mas Ih a pé não compensa não Sério mesmo Que droga mano E aquele cara que te matou no No triciclo Ele nem contou como kill A gente tá com 8 ainda Assassinatos Cadê esse cara que tirou na gente agora? Errei todos os tiros nele Ah FPS bom Nossa brother Meu Deus do céu Esse cara aí ó Ele é rabudo mano Não Como é que pode o cara não ter morrido com aqueles meus tiros ali? Sério mesmo Foi bem calmamente ali Girando com o M4 Atirando na skin dele Depois peguei a PDW Fui direitinho Desenhando o cara Não Sério mesmo Eu errei muito ali Eu acertei muito cara Sério mesmo Bom pessoal Então acho que é isso daí Esse vídeo aqui foi um pouco mais curto do que o anterior Mas mesmo assim espero que vocês tenham gostado Consegui matar um cara Foi bem legalzinho Mas pô O último vídeo compensou né cara 8 pessoas num vídeo só É muita coisa E deixem o seu like né Pra ajudar aí por favor Adicione também o vídeo aos favoritos E não se esqueçam também De se inscrever no canal Pra receber os vídeos novos assim Quando eu postar Certo? Muito obrigado a todos Desde sempre Agora no próximo vídeo Eu vou em outra base militar Eu acho Tentar uma açãozinha Até mais Um grande abraço E fui patriarcas E chegou então gurizada Hora dos salves Então bora lá Um salve pro Renan Lucas Farias Brandão Night Che Hugo Nascimento Iago Souza Marcel Vieira Wesley da Silva Ferreira Joel Júnior Anderson Pontes Victor Queiroz Eusiário Victor Prachedes Wesley Vinco Maílson Cruz Rui Becker Leonardo Carrapato Mário Júnior E Lázaro Gabriel Tchau 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 Tchau